Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom galera, olha só, esse é o terceiro vídeo, bem, é isso mesmo. Pra você que tá perdido aí, procura no canal, galera, tem o primeiro e segundo vídeo aí, anterior a esse, tá bom? Esse aqui é o terceiro vídeo, galera, da série solo aí do Alpha, tá bom? Esse aqui é um servidor padrão, galera, pra quem não sabe, tá perdido, esse aqui é um servidor padrão 15 dias, tá bom? Ride 24 horas, tá bom, galera? E sim, enfim, né, é um servidor Civ aí, padrão 15 dias, tá bom? Então tô jogando aqui, galera, independente se tem clã ou squad aqui, galera, Eu vou postar pra vocês como que eu faço pra jogar quando eu jogo solo versus clã, galera, enfim, eu sempre joguei solo. Então vou mostrar pra vocês, galera, esse servidor aqui, vou mostrar essa série solo do começo ao fim do servidor, tá bom? Vou tentar postar aí, fazer o mínimo de cortes possível do que tudo que aconteceu no servidor, tá bom, galera? Então, tudo que eu fizer no servidor aqui, eu vou tentar trazer pra vocês aí todos os vídeos do começo ao fim, tá bom? Independente se tiver hack ou rushador no servidor, eu vou continuar no servidor aí até eu zerar as horas do servidor aí, tá bom? Então se inscreve no canal aí se você não for inscrito bem, amanhã já tem mais vídeos. Amanhã tem um vídeo insano, Platinovski, de uma base gigantesca com o Alpha Raidou aí no bastão, bem, é isso mesmo. Por quê? Como eu falo pra vocês, galera, os clãs geralmente, galera, os caras entram no servidor, faz uma base gigantesca, galera, e deixa a base de madeira e pedra e enche de loot, bem, faz só cartão, galera, os caras preocupam só com cartão. Aí fica só fazendo cartão, enche a base de loot, deixa a base de madeira e pedra e deixa aquela base gigantesca. E aí chegou o Alpha, né, bem, duas horas do servidor, já com a bancada avançada, com o jarvãozinho full steel, e com a bomba olha prendida, bem, e muita bomba olha na mochila, e já sai raidando todo mundo, né, bem. Então os Platinovski, galera, o que eles fazem? Enche a base de loot, deixa a base de madeira e pedra, e sai do servidor, galera, pra poder entrar no outro dia. Daí no outro dia, sim, eles começam a jogar aí pra valer, né, bem. Só que daí, galera, vai jogar pra valer em outro servidor, bem. Deixa eu parar aqui. Por causa do barulho, né, bem. Então, galera, ó, nossa, já tá aberto, a base bunker mesmo. Ó, o Gabriel tá aqui, Platinovski, tá dormindo aí, Platinovski. Então, galera, o que os caras fazem? Eles entram no servidor, enchem a base de loot e deixam a base de madeira e pedra, e eles saem do servidor e começam só no outro dia, galera. Então no outro dia eles entram pra valer mesmo, daí sim, eles jogam pra valer no servidor do começo ao fim, tá bom? Mas, enfim, infelizmente, galera, como eu falei pra vocês, eu já entro no servidor, a primeira coisa que eu faço é dar uma bomba a óleo. Platinovski, na bomba, bem. Já budei, Platinovski, corre aqui e lá vai, bomba. Nossa, Platinovski dormiu... O que ele tá fazendo? Morreu, não? Ah, morreu. Caraca, ficou a alma do Platinovski ali. Morreu tão rápido na bomba que não deu tempo nem da alma sair do corpo do coitado. Platinovski, vai acordar na praia, Platinovski. Aproveitando mesmo, tem uma torre aqui do lado, galera. Como eu vim olhar essa base aqui antes, ela não tinha essa torre do lado, não. Ah, galera, outra dica que eu dou pra vocês. O que que acontece? Eu entro no servidor, estudo a bomba óleo, já sai raidando tudo quanto é base que tiver perto, galera. Por quê? A base que tá de pedra hoje, a base que tá de madeira hoje, amanhã ela vai tá de pedra. A base que tá de pedra hoje, amanhã ela vai tá de ferro. A base que tá de ferro, ela vai tá de steel. Então, galera, você tem que fazer a bancada, avançar a sua bancada e estudar a bomba óleo o mais rápido que você puder, bem. Porque coisa de 3, 4 horas aí, galera, a galera do servidor já começa a upar as suas bases. Começa a upar já as suas bases. Então, vai ser bem mais difícil de você raidar, tá bom? Então, quanto mais rápido você prender a sua bomba óleo, independente se você tá solo ou squad ou em clan ou em duo, faz isso, galera, estuda a sua bomba óleo e avança a sua bancada e fabrica já as suas bombas óleas e já sai raidando todas as bases que você vê no servidor, tá bom? Então, galera, o que acontece? Quando eu vim aqui, eu fico na... Depois que eu faço isso, galera, estuda a bomba óleo e avança a bancada, eu fico dando liberação no mapa, galera, e fico nascendo em um lugar aleatório, tá bom? E com isso, galera, quando eu lanço em um lugar aleatório, eu já olho direto no report. Se tiver muita gente no report, galera, eu fico olhando em volta pra ver se tem base. Então, eu já tenho uma dica que eu trouxe pra vocês, galera, como vocês fazem pra poder achar o seu inimigo, né? Quando você faz pra achar a pessoa que tá no seu report, como você faz pra você saber exatamente onde ela tá, né? Caso você estiver em dúvida, galera, não saber do vídeo, eu posso acabar trazendo outro vídeo pra vocês e dessa dica, tá bom? Como que você faz pra achar a pessoa que aparece no seu report, como você faz pra você saber aonde que ela tá exatamente, no ponto exato de onde a pessoa que tá no seu report está, né? Nossa, tinha forja, eu nem tinha visto as forjas. Acabei não saindo um prejuízo, né, galera, mas como eu falei pra vocês, tem que raidar o mais rápido possível essas bases, porque aqui, por exemplo, os caras já estão tudo queimando ferro, né? Então, quando os caras saem pra dormir e deixam queimando ferro, aí quando os caras voltam, eles pegam e upam de uma vez a base. Então, só que o problema é que quando eles voltam, né, tropa, já não tem mais bad, né, bem? Já tem só a praia pra eles lá, apesar que a praia desses platinhos tá aqui do ladinho. Mas, enfim, né, platinho. Ela vai acordar na praia com o Sam, não é, pronto, ó, gente, não vai ser pra cá. Aí, na outra praia, no outro lado do mapa, com certeza, bem, já vai dar com a dor no coração. Vamos escutar aquele barulhinho da água em cima. É isso aqui, galera, vamos levar essa base aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na base aqui do outro lado. Esse outro, essa coisa que tá aqui do lado, né? Essa coisa que não tava aqui, né? Então, galera, como eu tava falando, eu fico olhando, é, dando graça no mapa, nasce um lugar aleatório. Agora eu simplesmente coloco uma cana onde eu tenho uma base e aí depois... Nossa, quebrei até o gabinete, vou colocar outra aqui. E aí, simplesmente, galera, quando eu acho uma base, eu simplesmente vou lá e pego o pano no mapa perto da base e coloco uma cama ali escondida perto da base, galera, e já dou liberação. E a base já dou liberação de novo com a fabricando as bombas, né, tropa? Então, eu já volto pra raidar, já dou liberação de novo, já raidando a base. Que é o que tá acontecendo aqui, ó, aquela torre não tava ali, galera. Eu vou aproveitar e já dou uma olhada logo nela aqui, né? Dá uma olhadinha nela logo, depois eu volto pra base. Nossa, base bem escrota. As fundações altas. Nossa, que bug desgramado. Ah, galera, uma outra dica pra vocês também, né, Bem? Você que gosta de ficar guardando combustível no planador. Galera, não faz mais isso, tá bom? Depois da atualização, enfim. Como eu sempre falo pra vocês, cada atualização o Lash traz uma coisa diferente, né? Dessa vez, o Lash trouxe a mágica aí pro Lash, né, Bem? Como que acontece isso? Ah, como assim mágica? É isso mesmo, galera, olha só. Quando o Lash atualizou da última vez, da outra quarta-feira passada, o que eles trouxeram? Lash Day Bugs, né, Bem? Mas agora não é mais Lash Day Bugs, galera. Por quê? Quarta-feira atualizou de novo, então agora é Lash Day Magic. É isso mesmo, Platinosa. Se você deixa o combustível aí no seu planador, galera, se você sai pra voar, quando você sai pra voar, galera, se o seu jogo fechar bem na hora, você vai simplesmente ficar sem combustível. Se você tiver 1k de combustível no planador, vai simplesmente virar uma mágica, Bem? Vai sumir, desaparecer, Bem? É isso mesmo, você vai ficar aí sem combustível no seu planador, tá bom? Então sempre quando você for sair da base, galera, tenta deixar o mínimo possível de combustível no planador, tá bom? Deixa no máximo aí um 100 ou 200, tá bom? Então não fica deixando muito, porque você vai perder tudo, Bem? Se o seu... É... Isso se você... É... Se o seu jogo tem costume de ficar saindo. Nossa, a base tá aberta aqui, ó. O Platinosa acho que deu liberação aqui. A base tá aberta, Bem. Nossa, muito ferro. Bom, a nossa base tá com ferro já também, né, tropa? Bom, o que que é isso aqui? A porta da... Vai pro gabinete? Não. Nossa, a porta de saída, meu Deus. Que base mais escrota. Platino! Se você erra aí lá embaixo, cai tudo o que tá em cima, galera. Não adianta fazer base alta desse jeito. Eu acho que ele tentou fazer pra poder não cair planador. Esse Platino desse é iniciante e deve tá com raiva de planador, né, tropa? Porque os caras vêm e caem através do planador aí. E fica pegando as coisas dos caras, né? Fica pegando as coisas dele, né? Raiva por cima, enfim. Aí acaba... Ele acabou optando por fazer a base alta, mas não adianta, né, galera? Porque a base alta dá pra você voar com o planador igual. Você faz uma torre do lado e aí você simplesmente sobe aí com o seu planador, né? Tá aí. Aqui, galera. Nessa hora, se você aperta pra subir desse jeito e o seu jogo simplesmente fecha, galera, simplesmente vai desaparecer. É isso mesmo. Vai acontecer uma mágica aí. O seu combustível do planador vai desaparecer de uma hora pra outra, galera. Vai desaparecer e não adianta. Não tem o que fazer, tropa. Simplesmente você vai ficar sem planador. Ou sem combustível. Bom, até que não acabou lucrando lá, né, galera? Deu 141 de steel, que é o que eu tô precisando agora. A base já tá full ferro. O miolo da base tá full steel. E agora a gente só precisa upar aí pelo gabinete pra steel, né, tropa? Porque a... Upar algumas paredes de fora e algumas paredes mais de dentro aí, pra poder deixar a base full steel também, né, tropa? Deixar somente a fundação de madeira. É, de pedra, né? Certo. Ah, vamos! Faltou duas ainda. Então a gente vai deixar upar pelo gabinete pra steel e vai deixar somente... Vai deixar somente as fundações aí de ferro, né? Nossa, outra porta aberta. Platina do céu, aprende a fazer base, Platinovsky. Ô, meu Deus do céu. Platina falida, quer ver? Tô falando? Platina, meu Deus do céu. Ah, o gabinete tá bem aqui ainda. Pelo amor de Deus. Mas ainda foi esperto, né, bem? Deixou e... Bom, não foi esperto não, porque deixou um teto de pedra. Colocou a porta pra ferro. Porém, né, bem? Deixou, ficou offline aí. Sem terminar de rupar a base, né, tropa? Deixou a parede... Nossa, meu Deus do céu. Corre, bem, corre. Acelera, bem. Acelera muito. Ah, mano! Ih, morreu com a bosta. Platina! Meu Deus do céu. Não tem nem madeira pra fazer... Não, tem. Achei que nem madeira pra fazer o gabinete que não ia ter. Consegui mais steel. 51 steel. Pelo amor de Deus. Acho que não compensa nem levar isso aqui pra base, né? É só dar liberação e deixar isso aqui cair. É sumir aí no mapa, por aí, né? Cadê? Eu tinha da liberação aqui que eu fui buscar mais duas bombas que faltam pro gabinete. Eu achei que o gabinete já tá escondido. E o gabinete tava aqui, né, bem? Então, galera, eu vou aproveitar e vou levar isso aqui pra base igual andando. E aí, enquanto eu vou indo pra base, eu vou aproveitar e vou olhando aí, né, galera? Nossa, tinha um baúzinho de madeira. Não, meu Deus do céu. Sonha aí. Chega, sonhei aí agora, galera. Agora, os patinões que sonham que tem base e o Alpha sonhou que tinha luxo, né? Tinha bomba aqui nesse baúzinho, né, bem? Mas, enfim, galera. Enquanto eu vou levar esse luxo aqui pra base, eu vou aproveitando no meio do caminho aí, galera. Eu vou olhando o report e ver se eu acho alguma base, né, bem? E se achar alguma base, já sabe, bem? Se o Alpha não tiver uma base pra gente, não sei o que é o Alpha. Se eu perco a sua base, porque a gente já tem um pouco mais perto. E foi de meia hora, 15 minutos. O Alpha já vai voltar com a bomba aí. E você já vai ter 15, 15, 20 minutos. E tá sem base, hein? Vai acordar na casa, hein, só, né? Beleza? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu dar o gabinete de volta. O jogo tá muito lagado, trovo. Pra vocês também tá lagado desse jeito. Ih, virou a farela a base do Platinovski. Então, galera, tem muita... Aqui, galera, essa aqui é a base que eu falei pra vocês, ó. Os caras fizeram a base do lado da minha, galera. Isso foi muito rápido, trovo. Eu fui na militar pra fazer os cartões, galera, e voltei. Eu vi os caras aqui, mexendo aqui, fazendo uma espécie de murro, sei lá o que eles estavam fazendo aqui. Bem esquisito, galera. E aí eu fui na base pegar uma arma pra poder matar os caras. Quando eu cheguei aqui, galera, os caras já estavam com essa base gigantesca. Eu correi de 20 minutos, galera. Os caras ergueram essa base. E aqui que eu falo pra vocês. Ah, mas como que os caras conseguiram erguer essa base se agora tem limite de 200 fundação e 600 parede ainda no gabinete? Galera, como eu falei pra vocês, ó. Aqui tem dois gabinetes. Um gabinete tá no muro e o outro gabinete tá na base. Os caras fazem a base primeiro e depois da base pronta, os caras vão lá e colocam o gabinete dentro da base, tá bom? Então a base fica sem gabinete. Eles terminam a base e aí depois de fabricar a base, eles vão lá e colocam o gabinete, tá bom? Então é isso, galera. Se inscreve no canal. Amanhã tem vídeo de raio dessa base, hein? Tamo junto, né? Valeu, tchau. Obrigado, fui! Beijo! Beijo! Tchau!